Hoje, na terceira reportagem especial sobre saúde indígena, você vai conhecer o desafio para fortalecer e valorizar os conhecimentos da medicina tradicional indígena e como os médicos estão ajudando no tratamento das doenças. O grande desafio nosso da saúde indígena é integrar a nossa cultura ocidental com as medicinas e as tradições, as práticas de saúde tradicionais que eles têm com eles. De fato, esse é o grande desafio. As diferenças são evidentes. Essa é uma festa típica dos Kayapó. Mas para os indígenas, a chegada de estruturas de saúde não influencia na cultura. Tudo isso é inovador, mas a gente continua com a nossa cultura. Houve melhora na questão da assistência, da qualidade da água, mas a cultura, a língua e a tradição ficam em primeiro lugar. Um dos pontos dessa relação medicina ocidental e práticas tradicionais é o uso de remédios farmacêuticos. Muitas ervas, muitos conhecimentos medicinais indígenas ainda resolvem. Esse é um grande desafio para nós da saúde indígena. É integrar o nosso conhecimento ocidental com as práticas das medicinas tradicionais indígenas. Cada povo indígena tem crenças e tradições próprias. Essa daqui é a preparação para o Kwarupi, um ritual que acontece no Alto Xingu para homenagear os mortos. A cultura da região é muito rica e diversificada. Só que no Parque Indígena são quatro famílias linguísticas diferentes. São cerca de 15 etnias. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de pensar o atendimento de saúde desses povos. As flautas são usadas para animar a aldeia. Instrumentos, danças, pinturas, enfeites, alimentação. Há ainda outras tradições. As figuras do pajé, da parteira e do raizeiro também fazem parte da saúde indígena. Raizeiro também pode ajudar bastante também. Tem uma doença aqui que é difícil e não dá para curar a medicação do branco. Quando você pega uma raiz, uma erva, tudo, lhe cura. Eles acreditam muito que as doenças que atacam, que os acometem, são doenças ligadas ao espírito. Daí a importância do pajé. A pajé Mapulu explica que primeiro vai fumar o cigarro sagrado para verificar o mundo espiritual. Através desse ritual, ela vai poder diagnosticar que tipo de espírito está afetando essa pessoa. Os profissionais de saúde aos poucos compreendem essa particularidade. Quando eles querem consultar com o pajé, eu respeito eles, deixo ele consultar. E dão um tempo determinado. Vai lá e consulta, mas volta aqui porque é a doença do branco que eu vou cuidar. E reconhecem sua importância. Aqui mesmo, nessa aldeia que estamos hoje, tem um pajé que é muito respeitado entre eles. Então é o mérito deles. O pessoal sai de aldeia a 400 quilômetros aqui e vem consultar com ele. Depois que consulta com ele, que vai consultar com qualquer outro médico branco lá na cidade. Os indígenas fazem questão de preservar esses hábitos. O ideal é o trabalho em conjunto. A gente tem que trabalhar junto com a medicina ocidental, com a medicina tradicional. Isso é para fortalecer ambas partes. No Nordeste, a realidade é um pouco diferente. Você olhando visualmente dentro das terras indígenas, principalmente no Nordeste, você vai ter um olhar diferente. Diferentemente de você chegar para o Norte. Encontra os índios lá dentro das matas, com as suas oquinhas. Somos os povos que, muitas vezes, para o Estado brasileiro, parece que não se concebe mais, até pela questão física. Mas os desafios são semelhantes. A gente tem que fazer saúde pensando na medicina ocidental, mas com a medicina tradicional. A gente tem que respeitar os saberes e a cultura desse povo. E isso passa por... Respeito. Primeiro entender que o Brasil é multiétnico. Primeiro entender que esses povos têm outra forma de organização, têm outras línguas, outros costumes. Têm o seu próprio projeto. O que falta ainda é respeito.